Olá! Neste segundo dia da nossa Maratona da Arte de Poder Conquistar, nós vamos refletir sobre o ambiente que você frequenta. Como são as pessoas com quem você convive em casa, no trabalho, na escola, nas ruas, nos lugares que você costuma ir, nos bares, restaurantes, clubes, igrejas, enfim. Vamos refletir como é a energia, a vibração desses lugares. E como são as pessoas que você encontra lá. Prepare seu caderno de anotações e vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Vamos começar sentando-se em uma posição bem confortável, com os pés firmes no chão, as mãos assentadas sobre as coxas ou, se preferir, sobre o coração. Feche os olhos e vamos respirar, para deixar a mente bem tranquila, bem sossegada. Nós vamos sempre inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Ao inspirar, vamos segurar o ar um pouquinho. E ao soltar o ar, vamos permanecer um pouquinho ali naquele vazio. Eu vou contar até 4 em cada fase da respiração, para que ela seja bem coordenada, bem pausada. Começando agora, solte todo o ar dos pulmões e inspire. 1, 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta pela boca. 2, 3, 4, segura vazio. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, e mantenha a respiração neste ritmo. Bem lento, bem gostoso. À medida que você inspira, deixe o ar chegar em todas as células do seu corpo. E quando expirar, imagine que todas as suas preocupações estão saindo, estão indo embora. Agora que você já está respirando de maneira pausada, comece a colocar atenção no seu corpo. Sinta os seus pés tocando o chão. Observe as suas pernas, a sua coluna, os órgãos do seu abdômen. Sinta o seu pulmão enchendo-se de ar e esvaziando a cada ciclo de respiração. Sinta os seus braços sobre as suas pernas ou sobre o seu coração. Sinta o seu pescoço, o seu rosto, a sua língua, as suas narinas, os seus olhos. Sinta a sua testa. Agora, coloque um pouco de atenção na sua pele. Perceba a temperatura do ar. Perceba a pele tocando as suas pontas. Reflita como a pele te separa do restante do universo. Tudo que está além da sua pele é todo o resto. Tudo que está dentro da sua pele é a sua existência. É o seu ser. Ali dentro está o seu corpo, a sua mente, seu espírito. Olhe para dentro da sua pele. Olhe para você mesmo. Agora, deixe a sua imaginação fluir à medida que você escuta essa história. Imagine que você está na sua casa. Imagine que você está no lugar da sua casa que você sente que é mais aconchegante. O lugar mais confortável da sua casa. Sinta esse lugar e perceba a energia deste lugar. Como é a vibração desse lugar. Por isso, escolha o melhor lugar da sua casa. Se sua casa não estiver em uma fase muito boa, imagine que você está em um outro lugar onde você se sinta realmente bem. Pode ser uma praça, um jardim ou a casa de alguém que você ama. Perceba a vibração deste lugar. Começa a vibração deste lugar em termos de cores, de temperatura, de sons. Deixe a sua imaginação mostrar o que faz você perceber que este lugar é um bom lugar para você. Agora, você vai escolher três lugares que são os lugares que você mais costuma frequentar. Onde você normalmente encontra pessoas diferentes. Onde normalmente você tem seu convívio social. Pode ser o seu trabalho, a escola, pode ser uma igreja ou uma comunidade, um clube ou uma academia, bares ou restaurantes. Enfim, escolha três lugares que você costuma frequentar. Deixe a sua imaginação de transportar como se fosse por mágica para o primeiro desses lugares. Entre neste primeiro espaço e comece a sentir a energia ou a vibração deste lugar. Em termos de cores, de sons, de temperatura. Compare esta vibração com a vibração daquele espaço onde você estava, na sua casa ou naquele lugar agradável. Perceba se você é mais quente ou se é mais frio. Se é mais colorido ou se é mais monótono. Se é mais musical ou mais barulhento. Perceba se você realmente gosta da vibração deste lugar. Se você realmente se sente bem neste lugar. Imagine as pessoas que frequentam este espaço e perceba a energia delas. Elas estão felizes ou elas apenas disfarçam? Elas são leais, parceiras, interessantes? Pegue todas estas sensações e guarde numa caixinha imaginária. E agora, volte ao seu lugar de partida. Aquele lugar onde você realmente se sente bem. Respira profundamente. Sobe. Agora, deixe a sua imaginação de transportar como se fosse por mágica para o segundo lugar que você escolheu. Este lugar que você frequenta, onde você costuma encontrar pessoas. Entre neste segundo lugar, neste segundo espaço, e comece a sentir a energia e a vibração deste espaço. Em termos de cores, de sons, de temperaturas. Compare com a energia, com a vibração daquele cantinho gostoso onde você estava agora há pouco. Ali é mais quente ou é mais frio? É mais colorido ou é mais monótono? É mais musical ou é mais barulhento? Perceba se você realmente gosta da vibração deste segundo lugar. Imagine que as pessoas que frequentam este lugar e perceba qual é a energia delas. Perceba se elas estão felizes ou se elas disfarçam. Perceba se elas são leais, parceiras, interessantes. Se é bom estar perto delas. Pegue todas estas sensações e guarde numa caixinha imaginária, mais uma vez. E volte ao ponto de partir daquele lugar gostoso e aconchegante. Inspire. Solte. E agora vamos viajar para o terceiro lugar que você escolheu. Deixe-se levar para lá. Como num passe de mágica, simplesmente se transporta para aquele lugar. Esse terceiro lugar. Comece a observar esse espaço. Comece a sentir a sua energia, a sua vibração. Em termos de cores, de imagens, em termos de temperatura, de sons. Comece a comparar essa vibração com o lugar onde você estava lá anteriormente, tão aconchegante. É mais quente? É mais frio? É mais colorido? É mais monótono? É mais musical? É mais barulhento? Perceba agora as pessoas que estão neste lugar. Perceba a energia dessas pessoas. Elas estão felizes? Ou parecem infelizes? Elas são leais, parceiras, interessantes? São pessoas que você tem prazer de estar próximo delas? Junte todas estas sensações e agora guarde elas também naquela caixinha imaginária. E retorne ao seu ponto de partida. Inspire e solte. Agora pegue a sua caixinha imaginária e comece a observar todas as coisas que você descobriu a respeito de cada um desses lugares que você visitou. Sem julgamentos, mas deixe o seu coração te dizer se esses lugares são bons para serem frequentados, se você realmente se sente bem nesses lugares, se as pessoas que você encontra lá poderiam eventualmente ser bons companheiros para você, se você gosta da convivência daquelas pessoas que você encontra em cada um desses três lugares que você escolheu nesta meditação. Inspire e solte. Comece a movimentar as suas pernas, as suas mãos. Aos poucos, no seu tempo, abra os olhos se sentindo bem. E quando abrir os olhos, pegue seu papel, seu caderno e anote tudo o que você descobriu neste exercício. Você poderá repetir esta meditação e visitar muitos outros lugares e assim perceber se esses lugares realmente te fazem bem ou não te fazem bem. Um abraço e até a próxima atividade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.